Uma imagem surpreendente. Um celular, uma cama, uma adolescente de 15 anos. E como isso pode acontecer? Veja de novo. O objeto corre pela cama, sozinho, em direção à menina. Ciência? Religião? Assombração? Mistério ou imaginação? Quem poderá explicar? O mistério aconteceu em fevereiro deste ano, na região rural de Caiçara, no Rio Grande do Sul. Uma chuva de pedras caindo sobre uma casa, a qualquer hora do dia. Mas afinal, de onde elas vinham? Quem jogava? Perguntas que viraram assunto na pequena cidade gaúcha. A casa é essa. Simples, no alto de um morro. Solitária. Aberta ao tempo e ao vento. Foi aqui que tudo aconteceu. As pedras caíam por todos os lados. À noite, os moradores tinham medo de entrar na própria casa. Vai, amor! Vai! Eu tô mandando... No lugar antes pacato, morava um casal e três filhos. Um garoto de oito e duas meninas de onze e quinze anos. Além do barulho no telhado, a família ouvia socos nas paredes. Algumas pedras vinham parar dentro de casa, mesmo com as portas e janelas fechadas. Como isso pôde acontecer? O fenômeno mobilizou lideranças, pesquisadores e até policiais militares. Nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes. Porém, o detalhe é que não quebrava o brasilite. Vocês vêem o brasilite daquele brasilite fino e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Mesmo com a presença da polícia, as pedras continuavam caindo. Mesmo com a presença da Brigada Militar, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. As imagens vistas aqui foram cedidas pelo documentarista Gelson Luiz da Costa. Ele acompanhou a saga da família e não consegue dar qualquer explicação para o fenômeno. Eu fui registrando, tá? Eu queria, na verdade, achar um evento paranormal mesmo, né? E registrar isso aí. Viver na casa ficou praticamente impossível. Veja mais este flagrante. Para entrar, vale até um pedido de proteção. E dentro da casa, mais pedras. Acabou de cair. Do lado de fora, o homem mostra a marca deixada pela pedrada na perna dele. E o medo só aumenta. Vamos comigo? Não, não, não. Não, não, não. Como conviver com esses fenômenos? Os mistérios afetam a rotina de todos na casa, principalmente a da adolescente de 15 anos, a filha mais velha do casal. Uma das imagens que mais impressiona cientistas e estudiosos é essa. Como explicar objetos que se movem sozinhos. Preste atenção na forma como o celular escorrega em direção ao corpo da adolescente. Parece atraído por uma força magnética. Veja de novo. Incrível. Como explicar todos esses fenômenos? Ciência, autoridades e religiões continuam à procura de respostas. A família, desesperada, demoliu a casa em junho e passou um tempo na companhia de parentes, até construir um novo abrigo no mesmo terreno. E acreditem, os fenômenos continuam. E aí, você acredita? Boa noite. Aparições. Objetos que se movem. Situações incomuns e sem explicação. O Câmera Record desta semana pergunta. Fantasmas existem? O que há de paranormal nos acontecimentos estranhos? Visitamos um sanatório abandonado. Um lugar escuro, sujo e cheio de histórias de arrepiar. Salas sinistras. Tem um pouco de sangue. Cheiro da morte no ar. Barulhos inexplicáveis. Abandono total. As embalagens. Histórias de aparições de fantasmas. Vamos enfrentar o medo. Explorar um sanatório abandonado no Japão. Saímos de trem de Tóquio, em direção a Osaka. A cidade é a segunda mais industrializada do país. E na contramão, uma das que mais guarda histórias de fantasmas para contar. Com o desenvolvimento da ciência, muitos hospitais e sanatórios foram abandonados na cidade. E ganharam fama de fantasmagóricos. Esse vídeo da internet mostra imagens do hospital Maru. Ele também fica na cidade de Osaka. Um explorador foi verificar a fama do lugar. De ser assombrado por espíritos de pessoas que morreram por lá. Ele anda com a câmera por todos os lados. Coisas fora do lugar. Desordem. E de repente... Reparem na presença no canto esquerdo do vídeo. Parece uma menina de camisola hospitalar subindo as escadas. A imagem é rápida e a garotinha some. O explorador garante que o momento foi de gelar a espinha. Verdade ou imaginação? Agora é a nossa vez de procurar momentos de outro mundo. Chegamos ainda de dia a Kaizuka, no subúrbio de Osaka. Além da nossa equipe, nos acompanham dois convidados especiais. Apesar de viverem aqui há mais de 15 anos e do interesse que tem por assuntos sobrenaturais, Tsunehiro e Hitomi nunca visitaram o local. Até hoje, eles concordaram em acompanhar a nossa equipe e ver de perto como é o interior do hospital. E foi uma tarefa difícil chegar aos arredores do sanatório para tuberculosos de Kaizuka. E finalmente... Mas para aguçar todos os sentidos, a ideia é esperar a noite chegar. A nossa equipe está quase pronta para entrar no hospital. Como está muito escuro, praticamente não tem luz nenhuma, nós já nos preparamos aqui com uma lanterna. Além do nosso equipamento convencional, nós vamos usar também, olha, essa camerazinha menor. E essa outra câmera aqui, que é uma câmera que faz imagens noturnas, faz imagens no escuro. Para que a gente consiga, olha, mostrar tudo o que acontecer lá dentro. Hora de entrar no hospital. Estamos determinados a explorar, mas nosso medo quase toma conta do ar. Aqui o hall de entrada, o corredor principal. Fundado em 1948, o Sanatório para Tuberculosos de Kaizuka, abrigou milhares de crianças e adolescentes infectados pela doença. A tuberculose, chamada antigamente de peste cinzenta, é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões. Mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa. E no início da descoberta da doença, acreditava-se que fosse uma grande epidemia sem cura. Ela causou grande preocupação no século XIX e no início do século XX, como uma doença altamente contagiosa, que se espalhava sem parar entre as classes pobres das cidades. A partir daí, nasceram os sanatórios por todo o mundo. Nesses lugares, pessoas com infecção eram mantidas como em prisões. 75% dos que neles entravam morriam num prazo de cinco anos. A gente está entrando aqui, numa outra sala. Ainda não dá para ver direito o que era isso daqui, ou o que aparentava ser. Parece que era o refeitório, a cozinha do hospital. Em 1958, quando a doença atingiu o pico, havia mais de 300 pessoas internadas aqui no hospital. Entre tantas histórias... Vamos passar. Tem um barulho. Dosou. Pode ir na frente, por favor. Uma coisa é certa. Não é nada bom estar aqui dentro. E além de nós, os bichos vivos mais encontrados aqui dentro são as aranhas. A luz percorre a escuridão e os restos do que um dia abrigou a dor. Sem saber ainda a cura da doença, muitas crianças morreram nesses quartos abandonados. Nossa sala aqui era onde as radiografias das crianças eram feitas, principalmente do pulmão. O relógio parou no tempo e foi testemunha da doença e do isolamento. O telefone, que deve ter levado muitas notícias tristes, hoje também está abandonado. E, de repente, um susto. Reparem bem, há sangue no teto. É como se dedos nervosos procurassem uma maneira de fugir daqui. É lógico, o ambiente assustador contagia. Não podemos afirmar ao certo que esses respingos, também vermelhos, sejam sangue. Mas que parecem, parecem. O local está bastante bagunçado. A gente vê também... Muito lixo. Que parece ser lixo hospitalar. Foi abandonado. Um lugar bem... Estranho. Estranho. Bem... Assustador. Não tem como não falar que é. Os rostos sempre tensos. Eles acabaram de falar que o clima está pesado, que eles conseguem sentir o corpo deles pesado. Ela disse que está até sentindo um pouco de dor de cabeça, que dá para sentir a energia. Não sabe se tem alguma coisa a ver com fantasmas, que se o lugar é realmente mal assombrado. Mas o que eles podem dizer é que a energia, que o clima do hospital é bastante pesado, é bastante tenso. Depois de quase duas horas lá dentro, percorrendo os corredores do hospital, agora respirar um pouco de ar puro. Ele falou que estava difícil respirar lá dentro. E Tomi estava sentindo dor de cabeça lá dentro, estava sentindo um mal estar, uma coisa ruim. E me disse que a partir do momento que a gente saiu, nós estamos aqui fora, sintomas passaram, está se sentindo melhor. Vai demorar para esquecermos a força desse lugar, com certeza. Tóquio, Japão. Uma casa vazia e uma boneca tradicional japonesa. Ela foi abandonada pelos antigos donos. O autor do vídeo disse que sentiu algo estranho no brinquedo e decidiu filmá-lo. Ele acredita que em um certo momento, há uma ligeira mudança no rosto da boneca. Uma expressão de tristeza. No Japão, dizem que um objeto que pertence a uma pessoa ou a algum lugar, por muito tempo, pode criar um vínculo com o dono ou com a casa. Coincidência ou não, o autor das imagens teria morrido em um acidente de automóvel pouco tempo depois. E aí, você acredita? Indiana, Estados Unidos. Um bombeiro captura imagens estranhas de uma casa em chamas. Preste atenção. Uma figura sombria, estranha, envolta em chamas em uma das janelas. O bombeiro disse que não acredita em sobrenatural, mas garante que a imagem é assustadora. E aí, você acredita? As histórias de lobisomens são tão populares que já foram parar no cinema. Mas até hoje, a população de uma cidade inteira tem medo de sair de casa. Tem gente que até gravou o flagrante do bicho. E você, acredita? Um homem que vira bicho nas noites de lua cheia. Uma cidade apavorada. Um vídeo que registra o aparecimento da criatura. Imaginação ou verdade? Estamos em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. A cidade é pequena, mas cheia de histórias para contar. Dizem que é bicho, outros dizem que é homem. Ninguém sabe, mas ninguém nunca viu mesmo. Os boatos começaram no início do ano e não pararam mais. Os moradores continuam tentando proteger os entes queridos. Dona Maria da Conceição é uma das que garantem ter visto tal bicho peludo. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei, o bicho estava ali em pé. Eu fiquei em pânico, porque eu nunca vi um negócio daquele, muito feio, horroroso. Não tinha cabeça, tinha três buracos assim, que era o olho grandão. Ninguém sabia que bicho era aquele. Fiquei em pânico. Me deu uma dor de barriga, uma tremedeira. Ela nem sabe bem como conseguiu. Mas entrou, trancou a porta e ficou olhando pelo buraquinho até o bicho sumir. Muita gente na cidade acredita e ninguém quer pagar para ver, não. Acredito. Você já viu? Não, eu não quero ver. Acredito, porque ela não tinha capacidade de inventar uma coisa assim. Se eu visse, eu acho que eu morria do coração. Nas ruas, o pessoal até evita andar. Escureceu, quando chega a boca da noite, eu venho logo e me ir embora. Acredito que tem gente que vira lobisomem mesmo. Este outro morador também testemunhou. Como é que foi no dia aí? Ficou aqui, cavando aqui. Eu cheguei, taquei até hoje. A chuva bateu, mas tá coisa ainda aí. Fez como aí? Carro, 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 cavando. Quando você está fazendo um barulho, arranhando a porta? É, fazendo um barulho. E você achava que era um lobisomem? O lobisomem é o cachorro, né? Fiquei meio assustado, não vou mentir. A história do lobisomem aqui em São Gonçalo dos Campos começou há seis meses atrás. Quando um morador disse ter visto um animal muito peludo em um ponto de ônibus. Ele estava indo para o trabalho. Eram duas horas da madrugada. Ele saiu correndo e depois disso contou para a cidade inteira que tinha visto um lobisomem. Pronto, foi suficiente, todo mundo ficou com medo. Naquela época, houve até uma caçada ao bicho. E Paulo participou. E no final, tudo virou um bom motivo para se reunir. Eu fico assim meio em dúvida, eu quero ver. Para acreditar. O pessoal ficou em dúvida. Mas, muita gente disse que viu. Quem acredita, conta que o lobisomem adora ficar em lugares como esse aqui. A casa de farinha. Porque tem um forno quente, ele aproveitaria o calor do forno. E também comeria o resto da farinha que é assada aqui. Eu nunca vi, não. Mas se aparecesse assim como os outros povos dizem, né? Na nossa frente a gente tem que, ó, botar cebo na canela. E terno é que tem. Prestem atenção na imagem. Este é o exato local onde o bicho foi visto. Uma figura estranha e aterrorizante. Para o especialista, tudo na imagem está muito claro. O camarada botou uma armadilha aí qualquer. Parece que é para pegar algum animal. E, na verdade, é trair o animal, né? Deve ter posto uma fruta, alguma coisa qualquer. Parece que é no meio do mato, parece. É, no meio do mato. E aí aparece um bicho. E o que é esse bicho? Um macaco. Por que é um macaco? Porque ele tem as características do macaco. Ele parece um macaco. Ele se comporta como um macaco. E tem o perfil da face como um macaco. De portas e portões trancados, a vida na cidadezinha continua. Mas todos sempre à espera de um uivo em noites de lua cheia. No mês passado, vários sites descobriram uma história incrível em uma loja de vestidos de noivas. O local? Chihuahua, no México. Segundo moradores, o dono mantém há 75 anos o corpo embalsamado da própria filha como manequim. A jovem Pascoalita teria sido vítima de uma picada de uma aranha viúva negra na noite da véspera do casamento e morreu poucas horas depois. A mãe resolveu embalsamar a filha para evitar que o corpo dela apodrecesse. A história é conhecida desde 1930. Dizem também que Pascoalita caminha todas as noites pela loja e volta sempre à sua posição original. E cada vez com um vestido diferente. E aí, você acredita? Animais atacados na calada da noite. No dia seguinte, bichos com perfurações no pescoço e nenhum sangue no corpo. Que história é essa? Seria a volta do chupa-cabra? Ele tem fama de inflacável. Chega e mata. Sem dó. Ataca as presas sem deixar qualquer rastro. E ninguém nunca vê o suposto bicho de outro mundo. Será que o lendário chupa-cabra voltou? Estamos em Coité do Noia, no agreste de Alagoas. A cidade é pacata, com pouco mais de 10 mil habitantes. Mas, quando a noite chega, tem muita história para contar. Um dos episódios mais curiosos da suposta aparição do chupa-cabra aqui em Coité do Noia, aconteceu neste cercado, que fica num sítio a cerca de um quilômetro da cidade. Ninguém sabe exatamente como tudo aconteceu. A pequena população da cidade está apavorada. Ninguém sabe dizer o que é. No dia seguinte pela manhã, o bode morto foi encontrado a um quilômetro do local onde estava guardado. Bem aqui, neste terreno baldio. Mas o chupa-cabra, ninguém mesmo viu. Atenção! As imagens são impressionantes. Elas foram gravadas logo depois que o animal morto foi encontrado. Observe o furo no pescoço do bode. Este é o buraco por onde todo o sangue do bicho foi chupado. O bicho estava exatamente aqui. Aqui, mais ou menos aqui. Nessa remediação vinha aqui, ó. Mais ou menos. Tem uns 18 quilos, 20 quilos, né? Mais ou menos. E uma cena que a pessoa fica abismada, né? Não tem rastro, sangue nenhum, nada, nada. Seu José era dono do bode morto. Ele conta que chovia muito na noite do ataque e que nada o viu. Eles tinham ferimentos? Tinha um ferimento no pescoço e assim, de lado dos quartos, assim. Como era o ferimento no pescoço? Era grande, pequeno? Era tipo de uma morida, né? Assim, que nem cachorro. Dona Bia diz que ouviu o bicho. O Brasil que esteja nos assistindo agora, né? E aí vai se perguntar o que é que está acontecendo em Coitado Nóis, na Salagoas. Isso se chama mal-assombro. Isso é mal-assombro. Já o dono do bode morto não acredita em bicho de outro mundo, não. Enquanto não se descobre o que aconteceu, todos ficam de alerta, esperando que a paz reine nos chequeiros e pastos da cidade. E cada um se protege como pode. Adelaide, Austrália. Câmeras do circuito interno de segurança de um supermercado flagraram produtos sendo lançados diretamente das prateleiras ao chão por algo que parece ser uma força invisível. Norm Hurst, o dono do supermercado, bem que foi avisado de que o local era mal-assombrado. Mesmo assim, comprou a propriedade em 2011 e desde então os fenômenos não param de acontecer. Um dos produtos jogados ao chão foi um pacote de bolinhos encontrado 11 metros longe da prateleira. Algumas pessoas acreditam que a suposta assombração seja a de um homem que foi morto perto da loja em um tiroteio com a polícia. E aí, você acredita? Tem cidade que é conhecida em todo o mundo pelas assombrações. Alguns prédios são tão antigos que guardam histórias de geração para geração. E algumas muito estranhas. Londres, capital da Inglaterra. Uma metrópole com séculos de história, assassinatos na corte e mistérios. Não é à toa que a cidade é considerada a mais mal-assombrada da Europa. Nossa equipe visita um pequeno pub no oeste de Londres. O prédio existe desde 1860. E as assombrações começaram aqui há décadas. É no fim de tarde que o pub se torna misterioso. Muitas vezes os clientes ainda estão aqui bebendo quando coisas estranhas começam a acontecer. São barulhos inesperados. Batidas em alguns lugares. A máquina de chope, que é desligada de repente. O que eles dizem é que o fantasma está por todas as partes do estabelecimento. Aaron Wilson é o dono do bar. Quando ele comprou o negócio há quatro anos, já havia ouvido várias histórias. E ele mesmo já passou por muitos sustos. Por ser um prédio antigo, não sabemos o que aconteceu no passado. Mas com certeza tem algo aqui que aterroriza as pessoas, diz Aaron. Você tenta ignorá-lo quando você ouve. Ele nos leva para dar uma volta e conta detalhes do fantasma. Vemos artigos que pertenceram a outros donos, reportagens sobre o mistério e muito mais. Be aware of the ghost. Esteja atento ao fantasma. Essa é a mensagem que os donos do pub colocam bem na entrada do banheiro feminino. Porque é justamente aqui que eles dizem que o fantasma costuma aparecer na maior parte das vezes. São situações estranhas que várias pessoas já relataram. O que acontece é que elas entram no banheiro e, de repente, estão lavando as mãos. Mesmo com a porta fechada, elas começam a escutar o barulho da descarga. Mas quando elas abrem a porta, não tem ninguém aqui dentro. Turistas que passavam do lado de fora do lugar à noite gravaram essa imagem impressionante. Observe o vulto que passa pela janela. O gerente garante que já viu o mesmo fantasma nas gravações do circuito interno. O perito Maurício de Cunto acredita que a imagem parece mais uma ave voando na escuridão. É como se ela voasse pela janela. Disse uma ave por causa disso apenas. É muito cedo para dizer se isso poderia ser uma ave. Mas nada disso tira a clientela do pub. A maioria até gosta das histórias. O importante é a cerveja estar gelada, diz esse inglês. Mas os casos de assombrações em Londres não acontecem apenas entre os súditos. Na terra da rainha, a realeza também convive com fantasmas. Nós estamos em frente à entrada do Hampton Court Palace. Esse é um antigo palácio da coroa britânica de mais de 500 anos. Já foi até a residência real. O maior mistério aconteceu há 11 anos. Uma imagem impressionante flagrada pelas câmeras de segurança. Veja o vídeo. Uma figura macabra de repente aparece. Ela abre e fecha as portas. Algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. Funcionários dizem que antes da imagem ser registrada, durante dois dias as portas se abriam e fechavam sozinhas. Quem seria a pessoa? Um fantasma de verdade? Quem pode responder? Bom, na falta de uma solução, o melhor é mesmo brindar a vida. Aqui no Brasil também tem prédio antigo que esconde um passado de arrepiar. Naquele que já foi o maior da América Latina, não é diferente. Depois de abrigar a elite paulista, o edifício virou um cortiço vertical. Tudo foi reformado. Mas as histórias sem explicação ainda resistem ao tempo. Portas que batem sozinhas. Gavetas que fecham sem ninguém por perto. Elevadores que abrem e fecham as portas. Ruído de passos durante a noite. Mistério. Muito mistério. Na disputa entre os arranha-céus na maior cidade do país, ele tem motivos para se destacar no centro de São Paulo. Bem-vindos ao edifício Martinelli. O primeiro prédio da cidade de São Paulo foi inaugurado em 1929 e já na época chamava a atenção pela altura. São 30 andares. O tempo passou e o prédio continuou famoso. Só que agora, por outro motivo. Tudo bem, senhora? Tudo bom? Você já ouviu falar de muita história de assombração aí no Martinelli? Não, nem. A história da loura misteriosa. Ai, a loura misteriosa, chega aí, eu de loira. A senhora tá bom demais. Tem outra além de você? Gostaria que não tivesse. Acho que é história, né? Tem capizazes, tem gente morta. Você tem medo? Nada. Não. Acho que sim. Ela costuma aparecer, dar passo nos corredores. De ponte da elite a cortiço, o edifício Martinelli já abrigou prostitutas, tráfico de drogas e foi cenário de assassinatos jamais solucionados. A história começa com o imigrante italiano Giuseppe Martinelli. Em pouco tempo no Brasil, se endividou e precisou vender o edifício, que passou ao domínio público. Com tantas histórias, o prédio Martinelli ganhou fama de mal-assombrado. O comendador tá sempre aqui. Tá sempre aqui. A gente vai conversar com uma das pessoas que mais conhece as histórias sombrias do edifício Martinelli. Ela trabalha aqui, ó, no elevador de número 9, dos 14 que servem o edifício Martinelli. Não é, Guilmar? Que serve. Guilmar trabalha há 28 anos como ascensorista e nos leva dentro do seu local de trabalho até o último andar pra contar as histórias que conhece e confirma ter visto por aqui. Chegamos então no 26º andar. Já tá tudo escuro, as luzes apagadas, só as de emergência acesas, hein, Guilmar? Só as de emergência acesas. É assim mesmo o procedimento? É que chega um determinado horário que apagam as luzes, né? Aqui fica um terraço. É o último andar onde podemos chegar. Do 27º ao 30º está desativado. O espaço é grande. É grande. Tá noite. Tá noite. Já escureceu. Aqui não tem luz nenhuma, só a luz da nossa câmera. Não, não tem. E isso já é motivo pra causar uma certa angústia em um ambiente tão famoso por histórias sombrias. Uma moça se jogou aqui de cima, nesse fundo aqui, você entendeu? Ela se suicidou. Se jogou daqui de cima? Daqui de cima. Ela caiu nesse pedaço aqui da São João. Eu ouvia fechar a porta, as portas, os elevadores abri, fechar sozinhas. Mas a história mais famosa é a da Laura Misteriosa. Há muitos, muitos anos, o pessoal disse que teve uma moça que morreu aqui no poço do elevador, no poço do elevador, né? E disse que ela vem visitar o prédio. E aí ela aparece toda de branco, de cabelos compridos. A fama de Guilmar se mistura com a do prédio. Ela é confundida com a louro das histórias mal-assombradas do Martinelli. E tudo acaba desembocando com as recordações do conde, que viveu aqui por tanto tempo. Outra figura conhece muito bem as histórias dele e cada cantinho desse prédio. E olha como ele se apresenta. Assim, de forma sombria, caminhando lentamente na escuridão. Ele é Edson, relações públicas do prédio. Para deixar nossa visita ainda mais tensa, me leva a um local que ninguém costuma ir. A escada de emergência. Aqui é a entrada da... Começamos a descer... E de repente... Opa! Porta batendo sozinha? Tem alguém aí? São portas, corta fogo... Vem comigo, Edson. Não vou sozinha, não. Vem aqui. Não é? Vocês querem descer mais um? A gente sai para o 23º? Você estava aqui agora? A senhora ouviu, Guilmar? Ouviu também? Olha... Só para sair para o outro... Eu já não sei mais para onde eu quero ir, vai. Quero lugar que tenha menos barulho agora. Não, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Chega dessa escada já. Chega dessa escada. Assombração? Ou será que alguém deixou a porta escapar? A visita ao edifício Martinelli vai ficando mais assustadora. Edson nos leva para conhecer o subsolo do prédio, onde o Conde Martinelli escondia os imigrantes italianos na época da guerra. Ah, tem um depósito da gente. E aqui servia. De esconderijo. E no meio da conversa... Opa! Barulho é esse? Eu não sei, porque... Você ouviu o barulho? Não, nunca ouvi barulho assim. Ouviu agora o barulho? O barulho, como você fala? Não foi só eu que ouviu. Vocês ouviram, gente? Ó, todo mundo ouviu. É um prédio para mil anos, né? Um prédio que é para mil anos, ele tem todo tipo de história. Principalmente de assombração. Você estaria sozinha aqui agora? Não. Eu não estaria nem aqui. E mais uma vez. Mas sozinha. Ó. E foi esse o barulho que eu ouvi ainda agora. O que é isso? Ah, que alguma coisa de esgoto? Não sei, porque aqui à noite eu nunca entrei. Estou entrando hoje, né? Você tem grafite aqui, lá? Não, corre a porta. Sua física. Não, chega. Decidimos sair do subsolo, quando sou surpreendida de novo. Só que dessa vez, pela produtora de nossa equipe, que veio me dar outro susto. Ai, que susto. Meu Deus do céu, o que está fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Vamos assustados aqui. Não, socorro. Ai. A gente queria chamar meu companheiro também. Meu Deus do céu, por aí de novo. Não acredito, minha gatinha. Está escuro aqui. Você quer ir lá comigo, sozinha? Não. Vai lá. Não, eu não quero ir. Ei, vocês estavam aqui todo esse tempo. Todo esse tempo. E vocês eram cúmplices. Olha só, o bombeiro de segurança era cúmplice, tá, gente? Eu perguntei para ele se ouviu o barulho da porta. Ele ouvi, sério, ninguém passa por aqui. Bom, mas com tanta fama e tantas histórias, se é ficção, pegadinha ou assombração, é melhor não duvidar. Ai, meu Deus do céu, eu fui amada. Manchester, Inglaterra. Uma antiga estátua egípcia está dando o que falar. Pesquisadores dizem que ela se move lentamente dentro da caixa de vidro. Uma equipe do museu instalou uma câmera para monitorar o local. Foram várias horas e vários dias mostrados aqui em vídeo acelerado. E aí, você acredita? O perito tem uma explicação. Pode ser real, né? Pode ser trepidação do solo que... Se você deixar essa cliente aqui, pode ser que daqui a um ano ela esteja aqui. Preste atenção nesta imagem. Assombração ou a ciência consegue explicar? Veja a seguir no Câmera Record. Salerno, Itália, 1920. Rosália morreu de pneumonia quando tinha apenas dois anos. O pai decidiu mandar embalsamar o corpo. O corpo da pequena foi encontrado nas catacumbas capuchinhas... Em estado perfeito de conservação. Mas, em pouco tempo, um fenômeno chamou a atenção. O fato de Rosália abrir e fechar os olhos durante todo o dia. Para registrar, especialistas posicionaram uma câmera e tiraram fotos de tempos em tempos. Preste bem atenção na imagem. O resultado? De fato, a múmia de Rosália abre e fecha os olhos. E aí, você acredita? Estamos em Romford, na Inglaterra. Câmeras de segurança captam uma imagem inexplicável. Uma cadeira se mexe sozinha. As imagens são do circuito interno do teatro Brookside. Alguns funcionários acreditam ser um fantasma movendo a cadeira. O vídeo foi gravado por volta das quatro horas da manhã, pouco tempo depois de um show do paranormal Roy Roberts. O vidente disse que pretende voltar ao teatro com uma equipe de investigadores. E aí, você acredita? Edifício Dakota, Manhattan, Estados Unidos. O lugar foi ganhando fama com o passar do tempo. Algumas cenas de um dos suspenses mais aterrorizantes do cinema, o bebê de Rosemary, foram gravadas no prédio. Mia Farrow, a atriz principal, divorciou de Frank Sinatra durante as gravações. E o diretor do longa, Roman Polanski, perdeu a mulher, Sharon Tate, assassinada. A partir daí, o Dakota ganhou o nome de fantasmagórico e amaldiçoado. E para fechar a fama, é nele que John Lennon foi assassinado por Mark Dave Chapman em 8 de dezembro de 1980. O ex-Beatle morava no sétimo andar do prédio e dizem que o fantasma de John Lennon pode ser visto até hoje. E aí, você acredita? Agora veja esta imagem. Seria um fantasma atrás da porta? South Ruslip, Inglaterra. As câmeras de segurança de um centro comunitário registram a aparição de um suposto fantasma. De acordo com o jornal Metro, o circuito teria gravado a figura de um homem andando próximo à porta de saída e desaparecendo logo em seguida ao atravessar uma grade. O funcionário responsável pela segurança contou que viu o momento em que o fantasma apareceu na câmera, mas que ao sair, não encontrou ninguém. O centro comunitário aberto desde 1945 é conhecido por ser mal-assombrado, já que serviu de campo de concentração de prisioneiros de guerra italianos durante a Segunda Guerra Mundial. E você acredita em fantasmas? Entre agora no r7.com barra câmera recorde e deixe o seu recado. O programa de hoje termina aqui. Boa noite e bons sonhos.